Mais um sucesso do estúdio Isaac Monster 11 97803 2863 Sem essa de fazer selfie pra postar Não sou o velho da lancha, sou o dono do bar Sem essa de fazer selfie pra postar Não sou o velho da lancha, sou o dono do bar Chegou fim de semana e ela vem pra cá Vem com as amigas doidinha pra dançar Ela faz de tudo pra me agradar E eu também vou agradar ela Quando liga o som ela começa a dançar Dança a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar Não, não, sem essa de querer tirar selfie comigo Eu sou apenas o dono do bar Sem essa de fazer selfie pra postar Não sou o velho da lancha, sou o dono do bar Sem essa de fazer selfie pra postar Não sou o velho da lancha, sou o dono do bar Chegou fim de semana e ela vem pra cá Vem com as amigas doidinha pra dançar Ela faz de tudo pra me agradar E eu também vou agradar ela Ela faz de tudo pra me agradar E eu também vou agradar ela Quando liga o som ela começa a dançar Dança a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar Mexe pra lá, remexe pra cá Mexe a noite toda, a noite inteira sem parar